O último de número 32, processo número 48500-005248-20385, autorização para regularização de rede particular de energia de propriedade da Dow Brasil SA, localizada no estado de São Paulo. Relator diretor André Peptoni. Em 1º de abril de 2013, a Dow Brasil solicitou autorização para regularizar o ramal particular de energia elétrica, que é utilizado em conjunto com as empresas Styron do Brasil Comércio de Produtos Químicos e a Unigel, que é a Companhia Brasileira de Estireno, para o atendimento de unidades de apoio ao terminal marítimo e da fábrica de produtos tais como Epox, Poliol, Poliglicol, dentre outros, todas localizadas no município de Guarujá, no estado de São Paulo. E, por meio da Carta 96 de maio de 2013, a Electro, que é a concessionária local, manifestou-se informando que a rede é utilizada para o atendimento exclusivo dos atuais consumidores e que não há possibilidade da utilização das instalações para melhorar o atendimento de outras unidades na área. Em 18 de junho de 2013, mediante o ofício 266, a SRD solicitou esclarecimentos à Dow, os quais esses foram prestados. E, por intermédio do Memorando 460, a SRD entendeu que a subestação e os trechos de linha que atravessavam a via pública poderiam permanecer sob propriedade particular. asseverou ainda a área técnica, que não havia óbvio técnico à autorização para que a Dow detesse os trechos de linha que saem da subestação compartilhada e atravessam a Avenida Santos Dumont, no complexo industrial do Guarujá, no estado de São Paulo. Afirmou também que, para o compartilhamento, há previsão normativa para uso de uma mesma subestação por mais de uma unidade consumidora. A SCT analisou o pleito e atestou sua conformidade com os requisitos da Resolução 229, de 2006. Assim, manifestou-se favoravelmente a emissão da resolução, conforme consta da nota técnica 288. E, por meio do parecer 522, de outubro de 2013, a Procuradoria-Geral concluiu pela viabilidade jurídica do pleito, desde que a área técnica confirme-se que se trata de única propriedade e que a via em questão não pertence a algum ente público, nos termos do artigo 16, inciso 1, da Resolução Normativa 414, de 2010. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse pleito no parecer 522, de 2013. Colocou alguns pontos aqui que pautam a discussão. Primeiro, analisou um argumento que muitas vezes já foi debatido aqui também, da inexistência de um monopólio jurídico na distribuição. Então, isso significa que o monopólio que existe é um monopólio natural. Então, o que precisa ser observado são alguns parâmetros de razoabilidade. O primeiro é um entendimento de que o artigo 71, lá do decreto 5163, de incorporação de rede particular, não significa a vedação, a partir de então, da construção de novas redes particulares. Um parâmetro, naturalmente, que precisa ser utilizado para isso é de menor custo global, porque isso vai considerar o mínimo de racionalidade na construção dessas redes. E isso ficou caracterizado aqui nesses autos. E o outro parâmetro a ser utilizado é a observância da resolução 414, da forma como ela hoje está editada, de forma que é preciso verificar que se trata mesmo da mesma propriedade e que não há utilização de vias públicas. Com esses parâmetros, entende a Procuradoria que é possível a autorização para a rede particular. Trata-se do exame do pedido de autorização da DAWN Brasil para regularizar a instalação e a operação de rede particular, consistente em substação de 138 barra 13.8 KV e extensões de linha entre 13.8 KV que conectam a requerente a Styron do Brasil Comércio e Produtos Químicos Limitada e a Unigel Químida SA. Encontra-se consolidado na jurisprudência administrativa desse colegiado, entendimento segundo o qual não há vedação normativa à construção de novas redes particulares, especialmente nos casos em que a construção consista na melhor alternativa técnica e econômica, o que a Procuradoria apontou, para o transporte da energia elétrica. Compreende-se que há, portanto, amparo normativo para que a NEO emita autorização para a instalação e a operação da rede particular, ainda que a rede passe por terrenos de terceiros ou por terrenos públicos, bastando, neste caso, a apresentação das respectivas autorizações de depassagem. Existe via pública entre a subestação compartilhada e as três empresas, contudo, esclareceu-se a época da implantação do complexo industrial, foi construído o trecho de via pública em área de propriedade da Down, e que o terreno como um todo, incluindo a subestação, o trecho da Avenida Santos Dumont e o complexo industrial, continua de propriedade da Down, conforme registro de escritura pública. Segundo a instrução processual, a subestação e os trechos de linha que atendem a Down e a Styron são de propriedade particular e não possuem caráter sistêmico, sendo utilizados para atendimento exclusivo das unidades consumidoras em questão. Isso significa que sua eventual incorporação pelo eletro não representaria ganhos ao sistema elétrico da região, uma vez que são linhas com a única função de ligar a subestação das unidades consumidoras às cargas, que foram separadas pela construção de via pública no terreno da Down. Desse modo, caso a rede fosse incorporada pelo eletro, os custos de sua operação e manutenção seriam arcados pelos seus consumidores, sem que isso representasse benefício real ao sistema de distribuição. E do ponto de vista técnico, cabe observar que todos os equipamentos que envolvem o atendimento das unidades são para atendimento exclusivo do complexo industrial, que, com os anos, foi desmembrando-se em outros consumidores, com CNPJs diferentes. Não houve, contudo, a perda da característica de um complexo industrial único. Não há caracterização de uma distribuição de energia entre os agentes e apenas uma individualização na medição que envolve os processos e empresas responsáveis. Diante do exposto, considerando o consul do processo 48500-052-48-2013-1835, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa, a fim de regularizar, em favor da Down Brasil S.A., o estabelecimento de rede particular, formada por uma subestação de energia elétrica em 138.3.8 KV, e extensões de linha em 13.8 KV, que conectam, então, a Down, a Styron do Brasil e a Unigel, todas localizadas no Guarujá, no estado de São Paulo. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O próprio nome, então, que a editoria decidiu, por regularizar, em favor da Down Brasil S.A., estabelecimento de uma rede particular, formada por uma subestação de energia elétrica em 138.3.8 KV, e extensão de linha em 13.8 KV, e conectam as empresas Down Brasil S.A., Styron, no Brasil Comércio de Produtos Químicos Limitada, e Unigel Químida S.A., localizado no município de Guarujá, no estado de São Paulo. Próximo dia.